1 – O amor de Nosso Senhor é o ato próprio da devoção ao Sagrado Coração. 1 – Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigénito ao mundo para vivermos por meio Dele. 1 – São João 4, 7 e 9 Deus manifestou-nos o Seu amor enviando-nos o Seu Filho que deu a Sua vida por nós. O amor chama o amor. O amor menosprezado chama o amor reparador. 1 – A manifestação do Sagrado Coração, a Margarida Maria, é a manifestação do amor. Quando Jesus mostrava a Margarida Maria o Seu Coração, apaixonado de amor pelos homens e incapaz de conter mais longamente as chamas que o devoravam, 2 – Que queria Ele se não atrair a atenção sobre este amor, levar-nos a prestar-lhe a homenagem, convidar-nos a irmo-nos alimentar neste Coração infinitamente rico? Bem-vê! 2 – Ao dizer-nos que encontra um singular prazer em ser honrado sob a figura de um Coração de carne, 3 – Que objetivo tenho? Que é que nos pode senão honrarmos o Seu amor e responder-lhe dando-lhe amor por amor? 3 – A manifestação do Coração de Jesus à Margarida Maria é a manifestação do amor. 4 – A devoção ao Sagrado Coração, reconduz-se, portanto, segundo a palavra de Pio VI, a venerar a imensa caridade e o amor pródigo de Nosso Senhor, acendendo o nosso Coração neste fogo de amor. 5 – Margarida Maria, resumindo as suas visões, escrevia ao Padre Coraçê, 6 – Era-me mostrado um coração sempre presente, lançando chamas de toda a parte com estas palavras, 6 – Se soubesses como estou sedento de me fazer amar pelos homens, não descuidarias nada por isso. 7 – Tenho sede, ardo por ser amado. 7 – Portanto, Jesus, nas diversas aparições a Santa Margarida Maria Alagoque, 8 – Queria, através dela, fazer compreender as almas o seu grande amor por nós. 8 – Quantas pessoas têm medo de Jesus! Por quê? 9 – Porque não acreditam no seu amor, e não acreditam porque sentem o peso dos seus pecados. 10 – Dizem, como me pode Jesus amar a mim, que tanto peguei? 11 – Pensar assim é esquecer a paixão e morte de Jesus para nos salvar. 11 – Dizia Ele, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. 11 – Ó almas, diga com toda a fé, ó Jesus, eu creio no vosso amor por mim. 12 – Ele vos dirá, vinde a mim, não temais, porque eu vos amo. 12 – O amor apela ao amor, isto é, a devoção ao coração de Jesus consiste em amá-lo como Ele nos amou a nós. 12 – Se uma alma se diz devota do coração de Jesus e não se preocupa em amá-lo sempre mais, não tem verdadeira devoção. 13 – Peçamos-lhe, coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. 13 – O amor com o amor se paga. 13 – O fim da nova devoção, dizia o Postulador de 1697, é pagar um tributo de amor à fonte mesma do amor. 14 – O primeiro fim que temos em vista, dizia o Postulador de 1727, o Padre Galifé, é responder ao amor de Cristo. 14 – E o Padre Crocé, isto aqui, não é senão um exercício de amor. 15 – O amor é o seu objeto, o amor é o seu motivo principal, e é o amor que deve ser, também, o seu fim. 15 – É assim, de facto, que o entende a Igreja. 15 – Ela diz na secreta da Missa, nós vos suplicamos, Senhor, que o Espírito Santo nos inflame do amor que Nosso Senhor Jesus Cristo fez jurar do seu coração sobre a terra, e do qual quer que ela se abrace. 15 – Quando Pio IX, em 1856, estendia a festa do Sagrado Coração à Igreja inteira, era para fornecer aos fiéis estímulos para amar e pagar com amor o coração daquele que nos amou e lavou os nossos pecados no seu sangue. 16 – Quando eleva a festa ao rito superior, é para que a devoção de amor ao coração do nosso Redentor se propague para sempre mais, e desça mais adiante no coração dos fiéis, e que assim a caridade, que em muitos arrefeceu, se reanime nos fogos do Divino Amor. 16 – Leão XIII repetia os mesmos ensinamentos. 17 – Na sua Exíclica, de 28 de junho de 1879, escreve, 17 – Jesus não tem desejo mais ardente que o dever ascender-se nas almas, o amor do qual o seu próprio coração é devorado. 18 – Vamos, portanto, àquele que não nos pede como preço de sua caridade, senão a reciprocidade do amor. 18 – Nada de mais claro. O ato próprio da devoção ao Sagrado Coração é o amor. 19 – Terceiro ponto. O amor menosprezado chama o amor reparador. 19 – A devoção ao Sagrado Coração, sendo uma resposta de amor ao amor menosprezado e ultrajado, 19 – Representa-se naturalmente como um amor de reparação. 20 – Assim, todos os documentos autorizados falam-nos da reparação ao mesmo tempo que do amor. 21 – O amor de Jesus, tal como se mostrou a Margarida Maria, é especialmente o amor menosprezado e ultrajado, 21 – E é isso que dá a sua importância ao ato de reparação no culto do Sagrado Coração. 22 – O Padre Hodes não esqueceu a reparação, mas deixa-o em segundo plano. 23 – Ele está totalmente absorvido pelo amor, canta o amor. 24 – Margarida Maria, a pedido de Nosso Senhor, coloca no mesmo plano o amor e a reparação, mas é uma reparação de amor sobretudo que ela pede, antes que uma reparação de justiça ou de expiação. 24 – Esta reparação de amor traduz-se pelo desagravo que se dirige precisamente ao amor menosprezado e ultrajado. 25 – O amor, a consagração, o dom amoroso de Si ao Sagrado Coração, 25 – A vida toda para Ele e Dele mantém o primeiro lugar nos escritos de Santa Margarida Maria. 25 – A reparação e o desagravo, por exemplo, a hora santa, as processões, a coroa do Sagrado Coração de Jesus, etc., 25 – Vêm depois como um testemunho especial de amor para com o amor menosprezado e ultrajado do Salvador. 26 – Resoluções Amor e reparação, consagração assídua de mim mesmo, eis o que o Sagrado Coração espera de mim. 27 – Mas esta consagração deve abraçar todos os meus atos. 28 – Devo renová-la no começo de cada uma das minhas ações. 29 – Ofreço-vos este trabalho, esta oração, a minha doença, o meu descanso, etc., etc., em espírito de amor e de reparação. 29 – E é preciso, para isso, viver num piedoso e constante recolhimento, sob o olhar de Nosso Senhor, em espírito de amor e de reparação. 29 – Confronto Padre Deão, ano com o Coração de Jesus, 4 de junho 30 – A bênção de Deus Todo-Poderoso e cheio de amor por nós, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 30 –code de bom dia 35 – Imagener 31 – O처로 Si terem citares um Obrigado.